E aí galera, firmeza total, vamos começando para mais um vídeo Faz tempo que a gente não estava gravando o vídeo, galera Estamos voltando com tudo, vamos estralar no canal E já vocês que estão chegando novos, já vamos se inscrever, ativar o sininho, compartilhar para geral Já vamos deixando os likes, demorou galera? Um salve para todo mundo que me acompanha aí Vamos nessa, vamos pegar uma pistinha com o Voyage Estamos voltando para a posição que a gente gravava antigamente, tá ligado? E vamos nessa galera Pegando uma pistinha aqui Deu um tralento no Voyage aí, tio, tá ligado? Abre a chave E vamos assim desse jeito Obrigado a Deus pelas oportunidades Pelas bênçãos que tem me dado aí E é isso aí galera, a gente vamos estralando Agradeço a cada um de vocês aí que estão esperando o vídeo Que estão pedindo o vídeo lá no canal Fiquei duas semanas sem postar vídeo aí, já estava com saudade já Estamos voltando com tudo, graças a Deus E vamos assim desse jeito Ué, a gente ainda está friazão Estamos na pistinha aqui, velho Não sei se tem radar Esse dia, na pista ali Eu passei, velho Na frente do radar, mano Passei em 96 por hora, tá ligado? Não sei se a pista era de 210 Passei no radar, velho Só esperando chegar a putinha Vamos ver Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se vai dar muda Se vai dar alguma coisa Talvez nem dê também Porque tipo, estava um negócio Peirando a pista, tá ligado? A hora que eu passei Maracou minha velocidade Mas tomara a Deus que não dê nada não Vamos pegar uma pistinha aqui, tá ligado? Ó, a pista aqui está meio quebrada Isso é louco, velho Já estamos no barco na roda Desse jeito Pegar uma pistinha E a gente vamos estralando sempre E agradeço a todos Estão fortalecendo o caral Voltando o Voyageiro a 35 Pra quem não sabe A gente gravou uns carros vlogs aí Estralando, velho Só de Buenas Só de Buenas Tranquilex Já vamos estralando no like Vou começar a postar uns 500, 600 vídeos na semana Estralando Se vocês gostarem dessa posição, galera Vocês deixam no comentário, demorou? Deixam no comentário aí que eu vou ver depois Assim como eu vejo todos Desse jeito Esperando o murão aqui pra fazer barulho Estralando, tio Valeuzinho de boa Só pra curtir Tá ligado? Vambora Os moleque que me acompanha aí, velho Que gravam o carro vlog também Ixi, tem uns vários caras, mano Se eu for dar salvo pra todo mundo Eu vou fazer um vídeo especialmente aí Dando um apoio Fortalecendo, demorou? A todos que me fortaleceram aí na caminhada Obrigado a todos mesmo Coração Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Na pistinha, agora que dá pra dar uma aceleradinha Mais ou menos Vambora Vambora Aí ó Aí ó Piscinha Estralando Vamos que vamos Não pode parar nunca, galera Mas foi A polícia Tá esquecendo o farol Ligado, velho Tá ligado? Parece que se for o farol ligado Já ligamos aqui o farolzinho Deixa um pouco o vidro aqui, velho Tá vendoso, velho Coletinha Chave da mente Vamos desse jeito Ali eu não sei se é comando, velho Não sei o que tem ali, tio Tá tudo trancado, tá ligado? Vamos descer ali Estralando Mano, eu espero que vocês tenham curtido Galera, agradeço de coração a cada um que tá aí no canal Te ajudando, fortalecendo Obrigado a todos Tomei de coração Já vamos deixando o like aí, galera Vamos deixando o like Estralando o like A gente vai gravar vídeo todo dia Quem tem ideia aí de vídeo Que quer ver no canal, velho Deixa no comentário Que eu vou ver aí, devorou? Estralando, velho O tiozinho já vem apavorando aí atrás Tá ligado? Vamos passar de no túnel Pra dar uma acelerada Pra finalizar o vídeo Pra aqui, demorou, galera? É isso aí, velho Agradeço todos de coração Pelo apoio Logo logo a gente vai botar com a câmera na cabeça também Tá ligado? Baluhão cobrindo Isso aí é louco, galera E é isso aí Tchau, tchau